Sabe aquelas horas que bate uma sensação de que a gente não é boa o suficiente? Pois é, sabia que isso tem um nome? É a famosa síndrome da impostora. E eu queria falar sobre isso hoje porque é um assunto recorrente nas redes sociais, no meu direct, nas minhas mentorias e afeta muitas das minhas seguidoras, minhas alunas, é uma coisa que acontece mais em mulheres e o fato é que esse raio dessa síndrome está impedindo muitas pessoas de atingirem aquilo que elas querem na vida e atingirem o seu máximo potencial. Então a gente vai falar sobre isso. Eu abri aqui uma matéria do G1 de uma pessoa que investigou, uma empreendedora chamada Daniela Reis e ela foi investigar essa história da síndrome da impostora e eu queria compartilhar com vocês de onde surgiu esse termo e algumas estratégias que ela coloca aqui, tá bom? Então vamos dar voz aqui a uma outra empreendedora. Primeira coisa a gente já falou que é a síndrome da impostora se caracteriza por uma... a falta de autoconfiança, um sentimento de autossabotagem, uma sensação de que você é uma fraude, de que você não é boa o suficiente e isso acaba impedindo, como a matéria diz, você de colocar ideias em prática. Você tem esses medos mesmo tendo todo o conhecimento e as possibilidades práticas de agir e aí você está sendo vítima da síndrome da impostora. É muito importante a gente ficar atento a isso. O termo surgiu em 1978, as psicólogas Pauline Clancy e Suzane Imes na Universidade do Estado da Geórgia estudaram um grupo de 150 mulheres que tinham muito sucesso e que mesmo assim se sentiam essa fraude. Essa situação é familiar? Você conhece alguém aí que é muito boa, que você tem certeza que é muito boa, só ela não se acha muito boa? Ela se acha uma fraude? Ela tem medo até de botar a cara na internet, de botar o conteúdo dela no mundo, de fazer qualquer coisa, porque ela fala, meu Deus, vão me descobrir, eu sou uma fraude. Então isso daí já é sabido que afeta mais as mulheres, tá? E a Daniela, há mais ou menos um ano, começou a se interessar sobre esse tema e ela criou uma roda de conversa virtual pra falar sobre as suas vulnerabilidades. Vulnerabilidade conecta muito, gente. Vulnerabilidade não é fraqueza, é uma coragem mesmo de falar das suas questões e dar voz a outras pessoas que também se identificam. A gente não tem que fazer da nossa rede social um muro de lamentações, mas ser vulnerável é muito bom. E aí ela criou uma série no Instagram chamada Fala que eu não te escuto, impostora, onde ela entrevistava mulheres pra entender quais são as estratégias que elas estão usando pra fugir desse autoboycote, tá? E aí agora eu vou passar direto pras estratégias pra gente fechar aqui nesses minutos que a gente tem. Então, a primeira estratégia que ela fala é escrever. Ao escrever, você consegue organizar melhor essa voz na sua cabeça que vem dizendo que você não é boa o suficiente, entender quando você começa com esse autoboycote, exatamente o que que tá acontecendo, o que que tá se sentindo, como você tá se sentindo e desafiar, né? Desafiar essa voz. Será que é verdade? Será que não é verdade? Estratégia 2, conversar com outras empreendedoras. Você vai descobrir que muita gente tá passando por isso, então não é você que é uma fraude, isso é um sentimento comum. Esqueça o perfeccionismo, não combina com internet, gente. E digo mais, é tão bem aceito tudo que não é perfeito aqui, o perfeito tá em desuso, fora de moda. As pessoas nem gostam. Pense nos feedbacks positivos, isso eu sempre falo pras minhas alunas. Crie uma caixinha de elogios, os feedbacks positivos, quando alguma coisa te aborrecer, te fizer querer desistir. Então, você vai lá e acessa aqueles elogios das pessoas que você ajuda. Faça a terapia, ela fala. Acho, ó, muito bom. Celebre suas vitórias. Tenha uma mentora, porque muitas vezes a gente precisa de alguém mesmo que já passou pelo caminho pra nos dar esse atalho, esse direcionamento, esse impulsionamento na vida. E a oitava estratégia é comece agora. Muitas vezes já tá tudo pronto, você tá pronta. Só é preciso agir, fazer, colocar em prática. Enquanto a gente tá com o projeto na gaveta, ele é perfeito, irretocável. E a gente tá imune às críticas. Quando você coloca no mundo, acontece um monte de coisa legal, inclusive feedbacks que vão te ajudar a melhorar. Mas a pessoa fica na retranca com o medo das críticas. E fala a Daniela do Instagram, da plataforma Contente. E pelo que eu vi, é arroba contente.você, gente. Olha, eu amei tratar desse tema hoje aqui. Eu quero que você me diga dessas estratégias o que faz mais sentido pra você, o que te ajuda quando bate essa vozinha dizendo que você não é boa o suficiente. Vamos compartilhar aqui com outras mulheres? Vamos ajudar, vamos nos ajudar, já que isso bate mais em nós mulheres? Então é isso. Esse era o papo de hoje, espero que você tenha gostado e aguardo o seu feedback.